Copa de Seleções de Bairros de João Pessoa, agora só resta uma vaga para a semifinal e a decisão vai ser entre gigantes, entre dois campeões da competição. Valentina em Cristo, quem seguirá firme em busca do bicampeonato? É quarta de final, é jogo eliminatório, é emoção na tela da TV Cidade. Valentina em Cristo, quinta, dia 14, às 8h30 da noite, ao vivo, aqui na sua TV Cidade, o canal do Esporte Amador. Realização, Prefeitura de João Pessoa.